Vocês estão vendo esse poste aqui no canteiro central da avenida Viena, no Jardim Europa? Pois é, ele é um dos motivos dessa manifestação aqui dos moradores da região. Por quê? Porque indica que as obras estão sendo retomadas. Esse poste não estava aqui, foi neste poste que um senhor foi encontrado morto. E aí ele tinha sido retirado daqui já há algum tempo, mas hoje amanheceu aqui, né? Seu Altamiro tem um comércio aqui de frente. A hora que chegou aqui na porta até assustou, porque mostra que pelo jeito as obras vão voltar. Sim, eu fiquei indignado e apavorado com essa situação aqui. Eu me senti um nada, me senti um nada de antes. Eu perdi o direito de cidadão, perdi o direito de tudo. Porque os poderes públicos não olham para segurando. A grande preocupação do senhor, é exatamente a segurança. O senhor acha que o senhor vai estar com a segurança, a vida do senhor e também dos seus clientes aqui do comércio, em risco com esse poste aqui? Sim, eu já tive problema na época que o senhor faleceu aqui nesse porte, dentro do poste. Teve uma repercussão bem grande e foi exigido que tirasse esse porte. No entanto, hoje ele voltou a ser colocado aqui no local. O senhor Henrique, deixa eu chamar o senhor Henrique aqui, que ele é morador da região também e em frente à casa do senhor também vai ser instalado um poste. Detalhe, ele trabalhou muitos anos na CELG, portanto ele sabe do que ele está falando e há risco então. Eu quero convidar os moradores, tudo reunir aqui, que eles não estão sabendo da dificuldade que nós estamos passando. As famílias mais unidas aqui e não estão sabendo o risco que estamos correndo em nossas casas. Nós não vamos conseguir vender uma casa, nós não conseguimos alugar a casa e nunca mais vão ter saúde, paz e alegria dentro dos nossos lares. Eu fui operador de subestação há 12 anos na CELG, eu trabalhei só 6 horas, só 6 horas de trabalhos e para entrar dentro do pátio, para passar debaixo da rede de atenção, eu tenho que pôr o capacete, óculos escuros, luvas e botas de borracha. Isso significa que para o morador que vai estar perto de uma rede dessa, para poder estar perto ele teria que usar a mesma coisa, senão está com a saúde em risco. Pois é, é correr risco, que é muito perigoso para câncer e também epidemia. Já pensou as crianças andando na rua aqui, brincando na calçada e sofrendo com essa rede de alta tensão, correndo risco, as televisão vão dar prejuízo também na geladeira. Dá interferência? É, vai dar, vai, tudo. Seu Henrique, quanto tempo o senhor trabalhou na CELG? 12 anos. E em que área mesmo? Só para a gente reforçar isso aqui. Foi operador de subestação. Ou seja, gente, sabe do que está falando, palavras de quem entende do assunto. E eu quero pedir aos moradores que vão lutar muito, que nós não podemos morar debaixo desse risco de alta tensão. Os moradores estão lutando, está aqui, ó, todo mundo reunido. Hoje vai ter um protesto, uma passeata aqui, uma carreata pelo setor, pelos setores onde vão ser instalados esses postes da rede de alta tensão. São oito bairros aqui ao longo de toda a cidade. E o Flávio está aqui com um documento, porque o que acontece? A revolta também dos moradores é que, segundo eles, essa instalação aqui, essa liberação foi oferecida pela prefeitura em troca de um outro serviço, né? A rede de alta tensão que hoje passa no aterro sanitário seria retirada e aí, em troca, a CELG poderia ter a liberação para isso? Flávio, explica para a gente a revolta maior de vocês. É isso, é o descaso do poder público com o povo. Aqui está a prova, nós não estamos falando nada sem prova. Isso aqui é um termo de compromisso firmado entre CELG e AMA, que diz que, para a CELG ter essa licença ambiental, ela estava suspensa por um ato do ex-presidente da AMA, na época do prefeito Paulo Garcia, porque justamente o BID fez um relatório que veio a orientar a AMA que suspendesse a obra por conta das irregularidades que havia e o perigo. Mas aí, quando o prefeito Iris Rezende assumiu, foi assinado esse documento aqui, tá? Que é o termo de compromisso para que ela obtenha a licença ambiental. O primeiro requisito deste termo de compromisso é esse aqui. A CELG tem que adequar a rede de transmissão do aterro sanitário. Gente, essa briga vem se arrastando há muitos anos, viu? A dona Soraya está aqui. É muita gente reclamando. Olha, aqui tem faixas, os moradores, a gente tem ali atrás crianças, tem idosos, todo mundo aqui, olha aqui, criança aqui em cima. Até as crianças já entendem a dificuldade e se preocupam também, porque elas ouvem, né, essa preocupação dos pais. E os moradores seguem agora numa carreata ao longo dos oito bairros onde vão ser instalados os postes da rede de alta tensão a tentativa de chamar a atenção do poder público e de frear essa obra que, segundo eles, vai colocar em risco a vida de muitas famílias. E olha, ao longo de toda a Avenida Viena, aqui no Jardim Europa, tem vários desses postes deitados no canteiro central prontos para serem instalados. Enquanto a nossa equipe faz a reportagem, olha ali, ó. Uma equipe da CELG, junto com uma terceirizada da CELG também, faz a montagem de mais um poste, isso é justamente após o cruzamento da Avenida Viena com a Alameda Contorno aqui no Jardim Europa. Eles estão montando os postes, sempre acompanhados por seguranças também, e disseram que nesta segunda-feira já vai começar a instalação. Ou seja, mesmo sob protesto, reclamação dos moradores, a preocupação dos moradores, os trabalhos continuam.